Já tentou andar para trás com a sua bike? Esse é o tipo de manobra que eu sempre faço nos vídeos e o pessoal escreve para a gente perguntando como fazer. Pedalar para trás é impossível, a menos que você tenha uma bike com pinhão fixo. O que eu faço é acompanhar o movimento do pé de vela quando a bicicleta anda para trás. Se você reparar, ao puxar a bike para trás, o pé de vela gira e se você tentar impedir o movimento, aí a bike para. Essa manobra não tem uma aplicação muito específica no mountain bike ou na road. Mas quem pratica o bike polo, o BMX flatland ou vertical e, claro, no bike trial, essa manobra é super importante porque no bike trial, como vocês sabem, não pode colocar o pé no chão. E quando você erra a entrada do obstáculo, você tem a possibilidade de voltar de ré desde que seja equilibrado. Para quem nunca tentou, a melhor forma é encostar a bike em um aparelho ou em uma estrutura. A gente já mostrou essa postura no track stand. Aqui você aplica força no pedal que está para frente e a bike fica imóvel. Coloca o corpo para frente e, quando você soltar o peso do pedal, a bike vai começar a desencostar e andar para trás. Você puxa jogando seu corpo também para trás. E acompanha com o pé de vela, deixa ele girar livremente. Num estágio mais avançado, você já não apoia a bike na parede. Você usa o freio dianteiro e dá um pequeno RL levantando a traseira. Quando ela descer, o embalo dessa manobra, somado com a força da suspensão, pode te jogar para trás bem rápido. E você controla com a posição de corpo e virando o guidão para um lado e para o outro, dentro do que for necessário. Mais ou menos assim. O próximo estágio do aprendizado é emendar essa manobra com outra. Como o RL180, por exemplo. A gente já mostrou essa manobra em um outro vídeo e ela é bem interessante. Somando as duas, você tem um giro e uma rodada para trás. Como toda manobra, essa também requer muito treino, muita dedicação. E olha, essa aqui não é nada fácil. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Espero que vocês tenham gostado. e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. De frente ou de ré. Qualquer coisa. O que você tem que fazer é acompanhar. Ah, era para sair? Deu um sinalzinho. Sai meio no susto, né? Não foi uma coisa natural, né? Não foi um sinalzinho, né? Não foi um sinalzinho. Obrigado.